Música Tem uma história pra contar, trouxês De um cabono que eu conheci Seu nome é João, mas não é simplesmente o João Lendo os seus versos, foi que eu percebi Esse poeta é um tanto diferente Contando prosa, faz chorar e rir Quando ele chega, quem está indo embora Existe logo, não quer mais partir